Não tenhamos ilusão. Os três poderes no Brasil estão aparelhados. Aparelhados por uma organização criminosa que assaltou esse país exatamente há 13 anos. Essa organização que atende pelo codinome de partido dos trabalhadores transformou o país numa grande república sindicalista. O projeto de poder, porque eles não têm um projeto histórico para o país, o projeto de poder, é para que fiquem, digamos assim, eternamente trocando um pelo outro. Um fica oito anos, o outro fica mais oito anos. E nós chegamos a um ponto que é histórico, não é partidário que eu vou falar agora. O Fernando Henrique Cardoso entregou o Brasil com a inflação que era de 80% ao mês, controlada, com uma política externa independente, um câmbio flutuante, com uma lei de responsabilidade fiscal que significa o quê? Você não pode gastar mais do que você arrecada. Qualquer dona de casa sabe disso. E 13 anos depois nós vemos o país desmoralizado internacionalmente, totalmente desmoralizado, com as duas grandes agências de risco rebaixar a nota do país. Os investidores não aplicam mais as suas economias num país que é considerado o recordista de corrupção. Eles conseguiram acabar com a Petrobras. A Petrobras que custou muito sangue de patriotas que foram para as ruas para defender o petróleo, que o petróleo seria nosso, seria nosso. porque agora o barril do petróleo ou a ação da Petrobras está valendo menos do que uma água de coco em qualquer praia do Rio de Janeiro. Solução? Eu só vejo uma. Não é apelar para forças armadas que, lamentavelmente, não estão atendendo aos reclamos do povo que pede uma intervenção constitucional. O que as forças armadas estão esperando? As forças armadas estão comandadas por um comunista do PCdoB. E eles prestam continência para esse comunista do PCdoB. Então, eu não vejo, sinceramente, eu não vejo como chamar ou convocar ou implorar para que as forças armadas façam uma intervenção. nessa tragédia populista, demagógica, implantada nesse país. A única saída que eu vejo é o povo na rua. Ou melhor, nas ruas. Juntar forças para março, 13 de março. Assim como uma grande multidão foi para o carnaval, meu Deus, que a metade desta multidão vai para as ruas no dia 13 de março. Lamentavelmente, nós vemos Lula, um demagogo que traiu suas origens, com um discurso salvacionista, a alma mais honesta desse país, com uma abundância inacreditável de provas contra ele, contra os atos ilícitos que ele vem cometendo, e nada acontece. Ele não sabe de nada, o triplex do Guarujá não é dele, o sítio não é dele, que as palestras financiadas pelas empreiteiras, que coincidentemente, entre aspas, eram as mesmas empreiteiras que ganhavam favores do governo petista. E nós temos, do outro lado, um bravo juiz, o juiz Sérgio Moro. O juiz Sérgio Moro, ele não tem medo de, se for necessário, prender o Lula. Ele não tem medo. Eu percebo que ele está cautelosamente acumulando um número de provas que sejam irrefutáveis para que ele possa prender este sujeito, este indivíduo, que, ele sim, levou o país a esta recessão econômica, a este descrédito internacional. Estamos com o juiz Sérgio Moro, que, aliás, fez agora um pronunciamento que está nas redes, onde ele dá a entender que ele precisa do apoio popular para que ele possa tomar medidas, é quase textual que eu vou citar agora do juiz, do bravo juiz, para que ele possa tomar atitudes contra figuras de grande prestígio político. Prestígio no sentido maléfico do termo. Eu agradeço a atenção e espero que, caso vocês concordem com o que foi dito aqui, que vocês compartilhem. Vamos usar as redes sociais de uma maneira progressista. É uma das poucas armas que nós contamos para a conscientização daqueles que ainda não entenderam que foram logrados, enganados, mistificados por um partido que, em verdade, é uma organização criminosa. Obrigado.